E aí E aí só na ponta da unha aí papai olha galera, predador pé e bico cuida predador, hoje dia nove chega aqui, solta dia nove solta rapaz nove do um deixa eu ver se tá filmando nove do um de dois mil e vinte e um cuida galera, tá filmando e o bom é isso aqui ó, cuida vamos preservar se é oferecido amigo topado, só criadores criar e preservar, ao meu parceiro e amigo, que está completando hoje o Gaguinho Marcones se é oferecido especialmente a ele meu parceiro e amigo, o irmão parabéns meu parceiro é aos parceiros Bila, Gordo, Nildim Toninho, Sinho, Babinha Dilino, Cacau, Sinho Felinho Val, parceiro Betão Primo Eric Moral É, Helder veterinário Marcão de Lagoa Grande É, França de Parelhas Dudu de Carnaúba Frank, Ravel, Toquinho, Ginaldo Odiva Netão Nissim Isael É, o Eudes Tuiuca Kleber Rosenberg Doutor Radamés Gonzaga meu amigo Espirro de Fresco Nica Tiró É, Vé Vé de Barra de Santa Rosa Quecé de Solânia Carlinho de Arial Parceiro Parceiro Pericles Que tava ali embaixo Mas foi embora E aí Pericles Consegui fazer um vidinho É É Josimar E a toda galera Anaí Cício Diacides Umira É Toda galera aí Cuida Esse é o Predador Dia 9 Do 1 De 2021 É show papai Primeiro que bate Primeiro que fica Diferente não Estranho Cuida